Música A última sexta-feira foi de reverências e homenagens à professora Eli Costa Marciniato. Fundadora do grupo Poetas do Vale em 1976. O sarau poético, organizado pelo grupo Poetas do Vale, reuniu músicos e poetas que recitaram toda a arte e poesia da professora Eli. O amor é uma palavra da voada no coração do poeta. Guarda constante, mas nada impede que ele aflore. E a qualquer dia e a qualquer hora é brasa acesa que me consome. O hall da Casa de Cultura ficou pequeno para uma plateia que quis acompanhar de perto todas as apresentações artísticas. Poetas de várias gerações destacaram a importância de Eli Marciniac em suas vidas. Eu te sou eternamente grato. O evento também fez parte das comemorações do Mês da Mulher. De repente, esta visão de imanente beleza da mulher arte. Cultivá-la é urgente. Para não comprar deles, o único sonho ainda possível. Cultivar as sementes nativas. Aplausos 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 Obrigado.